Não se chama nada... Ela se chama bateria de motor. Ela se chama... Não vou mais falar. Ah, vamos tocar essa e depois a gente faz aí uma votação pra tocar mais uma. Tô morrendo. Não, mais 14. Não fode ela pior. Mais uma dúzia. Meu último checo azul, irmão, hoje. Mentira! Hoje é! Hoje é! Vai tocar complexo urbano, hein, filha da mãe? Vai ver. Em 2023. Vai tocar complexo urbano aí pra gente chorar, hein, porra. Vamos, se a gente não soubesse. Vai tocar complexo urbano, hein? O que tem que fazer de falar sobre isso? Não vou mais falar. Só tem big faces, sabe Deus? Tem que fazer de falar... Tá muito bem. Tchau... Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL